Pra você que quer tocar violão, baixo e guitarra, teclado e percussão Aqui é o lugar certo pra você aprender, desenvolver o talento que tem dentro de você Ponte Music é o lugar A loja que tem instrumentos musicais, amplificador, mesa de som e muito mais Com o melhor preço, o melhor atendimento, se pensar em música já sabe o lugar certo Ponte Music é o lugar A loja que tem instrumentos musicais, amplificador, mesa de som e muito mais